Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Encontre-se na ressantidade, Não é tomar somente a ti, Porque é o mesmo maior, Faz um milagre em mim, Encontre-se na minha casa, Encontre-se na minha vida, Encontre-se o portinho, Aleluia toda sacerdita, Encontre-se na ressantidade, Era a paz somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Passou-me para quem Pois o Senhor adora a Jesus nesta noite, aleluia Quando é Deus, Deus que faz o milagre na sua casa Deus que me enxerga o seu futuro nesta noite Deus que te dão a vitória, aleluia Então grande, aleluia Com o saqueiro eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, vou me atar a ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Sou pequeno demais Me dá a tua paz A cultura de seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minhas culturas Amém Amém Aleluia Deus que te dão a ti Não dá a tua paz O Senhor é meu bem maior E isso me ensina na supernidade E é uma paz somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Amém Mesmo em minha casa Amém Amém, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus jamais abandonou o filho seu Quando ele está passando pela prova É permissão de Deus Assim como o ouro é levado ao fogo Para ser provado Quantas vezes pelas provações da vida você já passou Mas você pode ser provado Pois Deus já te aprovou Hoje você é ouro lapidado nas mãos do Senhor É mesmo assim O crente verdadeiro nunca se avala E diante das provações ele não para Ele não para de clamar A sua fé é um filho e fundamento na sua vida E Deus tem para você sempre uma saída E na batalha ele te faz vencedor Oh Deus que está te fazendo vencedor aqui nessa noite Levando a mão para o céu e começa a receber vitória na tua vida meu irmão Barreiras estão caindo por terra porque Deus é Deus E Ele vai cumprir a sua palavra na tua vida aqui nessa noite Mais uma vez assim Deus jamais abandonou o filho seu Quando Ele está passando pela prova Quando Ele está passando pela prova Isso é perdição de Deus Assim como o ouro é levado ao fogo Para ser provado Quantas vezes pelas provações da vida você já passou Mas você pode ser provado Pois Deus já te aprovou Hoje você é um lapidado nas mãos do Senhor É mesmo assim O crente verdadeiro nunca se avala E diante das provações ele não para Ele não para de clamar Por quê? A sua fé é um firme fundamento da sua vida E Deus tem pra você sempre uma saída E na batalha Ele te faz vencedor É mesmo assim O crente verdadeiro nunca se avala E diante das provações ele não para Ele não para de clamar Por quê? A sua fé é um firme fundamento da sua vida E Deus tem pra você sempre uma saída E na batalha Ele te faz vencedor Por quê? Deus jamais abandonou o filho seu Glória a Deus Glória a Deus Que gostoso Glória a Deus Glória a Deus Eu te escolhi Eu te escolhi Te santifiquei E as nações te dei O profeta O profeta Então disse eu E tudo que eu não Meu Deus E as nações teus É o que eu sou contigo Para te dar Diz o Senhor E se deu o Senhor a mão por comigo um chão Ele diz, eis que põe as minhas palavras na tua boca E te coloco neste dia Sobre as nações, sobre os reinos Aramagares, derribares e destruíres E valha em nariz, iria te tocar Para plantares, plantares Não tem magia de Deus Porque eu sou contigo para te dar Diz o Senhor Não tem magia de Deus Não tem magia de Deus E te coloco neste dia Sobre as nações, sobre os reinos Aramagares, derribares e destruíres Para plantares, plantares Para plantares, plantares Não tem magia de Deus Porque eu sou contigo para te dar Diz o Senhor Diz o Senhor Onde tem magia de Deus Onde tem magia de Deus Crente ungido Crente ungido Ele é diferente Crente ungido Ao céu Como Ele está Não tem magia de Deus Não tem magia de Deus E calabas E calabas Ele é diferente Ele rouba o fogo Desce Ele ordena Espusso mali Determine Acontece Se tira aí comigo o 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